A escola José Davi promove nesta segunda, terça e quarta a primeira semana cultural da escola com apresentações, exposições e também leitura com os alunos. Esse evento começou quando pensamos em como estariam as nossas crianças após pandemia. Eu pensei, colegas, vamos ver em que nível de aprendizado estão os nossos alunos depois das aulas líbricas. Aí então resolvemos fazer uma reunião com os professores que concordaram em mostrar os trabalhos das nossas crianças pós pandemia. Aí fizemos um livro, o qual se encontra ali, logo ali atrás, com todas as atividades realizadas pelas crianças. Por que não mostrar para os pais? Aí resolvemos criar a nossa semana cultural para estar trazendo esse trabalho para os pais para que eles pudessem entender o que as crianças aprenderam depois da pandemia. Porque as aulas híbridas é muito fácil para estar mandando só os trabalhos, mas o retorno é difícil. Aí, voltando às aulas presenciais, a gente notou um desenvolvimento das crianças, digo 60%. Porque se eu te falar que as crianças já recuperaram a ausência das aulas presenciais, eu estou sendo demagoga. Mas a gente está lutando e a gente quis mostrar isso em público para os pais, para os nossos visitantes, o que essas crianças já desenvolveram durante esse tempo, esse ano. Aí surgiu a ideia de a gente fazer a semana cultural com as crianças. A gente começou a ensaiar, sabe? A gente ensaiava em sala de aula, né? Sempre que dava, a gente estava ensaiando com eles, né? Praticamente todos os dias, né? E nos últimos dias, quando estava bem perto da apresentação, a gente fez aqui o cenário aqui no barracão, né? Ensaiamos com eles aqui também no cenário, tá? Do mesmo jeito que está aqui, a gente colocou a casinha, colocou o caminho da chapeuzinha. Do mesmo jeito que está aqui, a gente fez outro processo de ensaio aqui também, né? Para poder no dia sair aquela apresentação melhor.